E aí pessoal que serve o canal, tudo bem com vocês? Beleza? Então pessoal, mais um vídeo para vocês aí E algumas novidades aí para o mês de março aí Está para ser lançado aí Então o motivo do vídeo é esse Primeiramente Quero falar para vocês Não compre seu Mavic Pro Quem tem intenção de comprar Mavic Pro Por essas semanas Não compre, espere pessoal Por quê? Está rolando aí nas redes sociais Que vai sair o Mavic Pro 2 E pelos comentários Para as pessoas do ramo Bem conhecidas Que vai ter bastante melhorias aí no Mavic Pro 2 Então eu aconselho vocês aí A aguardar um pouco aí Mais um mês, um mês e pouco aí Que a DJI já estará Passando mais informações aí concretas Sobre esse novo Mavic Pro 2 Eu tenho o meu aqui Comprei recentemente Comprei recentemente Na verdade não comprei não Eu ganhei esse Mavic da minha esposa E agora depois de um mês Através de blogs Fiquei sabendo que está para sair o Mavic Pro 2 Faz um mês e pouco que saiu o Mavic Air E já tem a especulação do lançamento do Mavic Pro 2 Aí eu coletei alguns dados aqui O que pode vir no Mavic Pro 2 Então aparentemente O aspecto assim Do drone Mavic Pro 2 Ainda não está definido Mas dizem que Provavelmente vai vir No mesmo estilo Com braços dobráveis Entendeu? Estão dizendo também Que toda a interface Vai ser a mesma Tipo Vai usar o mesmo aplicativo O GDI Go 4 O que mais estão falando aqui? A capacidade aí Provavelmente De abrir a distância Do link O Wi-Fi link Será a mesma De aproximadamente 7 km E deixa eu ver mais Então aí O pessoal Estão dizendo Que O Mavic Pro 2 Será Será como pilotar Com todas as atualizações Que vai vir nele Será como pilotar Um Phantom 4 Pro Que Vai melhorar A estabilidade dele E vamos esperar Para ver O que vai acontecer aí Pessoal O que mais Que eles estão falando aqui Que a duração Da bateria Será A mesma Do Mavic Platina Em torno de 30 32 minutos E Estipula também Que O Mavic Pro 2 Poderá vir Com uma lente De 24 mm A mesma Que tem no Mavic No Mavic Não Desculpa pessoal A mesma Que tem no Phantom 4 Pro Então Para quem gosta De filmar E tirar foto Aí vai ser Uma Excelente Aquisição Aí E Mais uma Coisa Que eu Peguei aqui Para vocês Que O pessoal Está dizendo Que vai sair Na faixa Mais ou menos De 1300 Dólar E Quero deixar bem Claro Pessoal Isso são Só especulações De pessoas Que Está perto Da DJI Sabe Que Consegue Informação Aqui Informação Ali E vão Soltando Aos Pouco Então Tudo Que eu falei Para vocês Aqui De benefício Que vai vir No Mavic Pro 2 São especulações Mas Diante A Toda a evolução Dos drones Eu acho Que o Mavic Pro 2 Verá com bastante Tecnologia E a mesma Que Provavelmente Vai vir A mesma Que veio No Mavic Air Que são os sensores Na frente Embaixo E atrás Para poder Desviar Dos obstáculos E mais Todas Essas Outras Coisas Que eu falei Para vocês Lente 24mm Duração De bateria Então Pessoal Vamos aguardar Quem tiver Interesse Em comprar O Mavic Pro Aguarde Mais um mês Quem sabe Possa Esperar O lançamento Do Mavic Pro 2 E fazer Uma excelente Aquisição Beleza Pessoal O meu recado Era esse E eu peço A todos Que Acompanhe Meus vídeos Assiste Se não For inscrito Se inscreve Para ajudar O canal O canal É pequeno Mas está Crescendo E vamos Crescer Juntos E trazendo Mais informações Para vocês Beleza Pessoal Muito obrigado Deixe aquele Joinha E deixe seu Comentário Vamos Ver O que cada um Acha O que deve ter O Mavic Pro 2 Beleza Muito obrigado Pessoal Até mais Tchau